Vamos começar a ver mais investimentos a sair, assim como começamos a observar que a flexibilização da política monetária torna-se cada vez mais agressiva. Apesar do Banco do Japão manter as taxas de juros inalteradas e os preços mais variáveis para cumprir as metas de inflação que devem ser anunciadas nas reuniões do Banco do Japão hoje, será que este alivio da pressão do Banco do Japão vai ser refletido na moeda no curto prazo? Eu acho que as grandes novidades em relação à meta de inflação foi a decisão de permitir a inflação ultrapassar a reiteração do objetivo de 2%, mesmo num período de longo prazo. Na minha opinião, esse foi o movimento mais doves. Temos de esperar por informação que deve ser lançada nos próximos dias, mas a mesma poderá ter um impacto negativo para a Yen. Desde a Brexit, a atividade do Reino Unido abrandou. O Banco do Japão também anunciou que a curva do rendimento possui o alvo 2%. Será que esses fatores são os principais na sua previsão de moedas para 3 meses, que continuam no nível 133? Eu acho que o Brexit foi certamente o fator mais importante no valor da libra esterlina. Contudo, mesmo assim, continuamos com grande incerteza. Mas, na verdade, pensamos que a economia do Reino Unido vai sobreviver depois dessa transição confusa, deixando a União Europeia. Nós pensamos que ainda vamos continuar a ver incerteza num prazo de 12, 18 meses. Vamos continuar a observar o crescimento no posicionamento especulativo. Se olharmos para a libra, se olharmos para a libra, a mesma está em posição péris. Muitas pessoas posicionam uma fraqueza considerável na economia do Reino Unido. Nós não temos certeza se isso será o mais importante, mas será um dos pontos principais para o valor da libra esterlina. Finalmente, é esperado para ser entregue mais estímulo monetário ao longo do resto do ano e para o próximo. Qual é a sua previsão para o par de moedas no longo prazo em 2017? O Banco do Japão vai ter de comprar mais títulos no próximo ano, assim como ele tentou de manter as taxas de juros no nível atual baixo. Caso se vamos ver que a situação da inflação veio a aumentar, eles vão ter de comprar mais títulos. Um dos fatores importantes é que o Japão tem tudo logicamente planeado para muitos anos. e eles têm uma grande quantidade de influxos na conta. Isso é que potencialmente poderia causar com que vamos começar a ver mais investimentos a sair, assim como começamos a observar que a flexibilização da política monetária torna-se cada vez mais agressiva. Obrigada pela audiência. A previsão chegou ao seu fim. Acompanhe as previsões mais recentes no site do Cascópio TV. Até a próxima. Até a próxima.